E passar a palavra para o Mauro Silva, que é presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Luna Físico Nacional. Boa tarde a todos. Cumprimento a nova deputada pela iniciativa dessa audiência pública. Os deputados aqui presentes, cumprimento também. Cumprimento o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, que com certeza acrescentará aqui a discussão. Eu pediria aí a nossa apresentação, indo lá para o slide 2. Nosso propósito aqui é discutir a importância da Receita Federal para o desenvolvimento do Brasil. Mas como que um país se desenvolve? Como que ele fica mais rico e, portanto, traz mais renda para as pessoas e aumenta a renda média das pessoas? É, obviamente, que ele precisa de investimentos, tanto privado como público. O investimento público, evidentemente, ele precisa de um espaço orçamentário. Vamos tratar disso. E o investimento privado, ele precisa de um ambiente seguro, ele precisa de certeza de que há uma concorrência leal no negócio que ele vai investir, vai empreender. Então, o ambiente de negócios e a segurança jurídica é importante para o investimento, tanto privado como para o público. E, nesse ponto, se insere a Receita Federal, como a gente vai abordar aqui. A Receita Federal, o seu trabalho, ela tem dois aspectos importantes. Ela tem uma... Aí está no slide 2. A parte de tributação interna e a parte de controle aduaneiro. Eu gosto de ressaltar isso, porque muitas pessoas, às vezes, desconhecem o público, desconhecem, que a Receita Federal do Brasil atua tanto na tributação interna como no controle aduaneiro. Na tributação interna, evidentemente que ela trabalha para cumprir o sistema tributário nacional, para trazer recursos para que se financie as políticas públicas de saúde, educação. Nós temos também... Eu estou citando rapidamente e vou comentar alguns pontos na medida que o nosso tempo permitir. E aí eu trago uma outra importância do trabalho da Receita para o desenvolvimento, como eu disse. Na medida em que se combate a sonegação, eu garanto uma concorrência leal. E aí eu dou aquela segurança que o empresário precisa para empreender e aí, portanto, para desenvolver o Brasil. A Receita tem que trabalhar na vigília dos benefícios fiscais ineficientes. Porque isso também é concorrência desleal. E traz prejuízo também para o espaço orçamentário. Quando agora nós levantamos, que nós temos de gasto tributário, 640 bi no levantamento, segundo o conceito da Constituição, que a Receita não obedece totalmente. E eu vou dizer por quê. Desses 640, nós apuramos no privilegiamento tributário, que 200 bilhões são justificáveis e 440 não. Ou, pelo menos, não num primeiro momento. Então, esse privilégio de tributário, esses 440 bilhões, são recursos que, de um lado, estão entrando, deixando de entrar nos cofres públicos, e, portanto, deixando de permitir espaço para investimento público. E, de outro, estão causando um tremendo ambiente de concorrência desleal. Mais uma vez, prejudicando o investimento, mais uma vez, prejudicando o desenvolvimento nacional. A Receita, ainda, na tributação, tem que se preocupar, tributação interna, com a justiça fiscal, que ela traz uma sensação de injustiça para o contribuinte. Isso leva a um desejo de não cumprir voluntariamente suas obrigações. E é preciso que a Receita se preocupe com uma nova visão nessa relação com o contribuinte. É o que a gente está falando aqui de conformidade e tudo isso. Na área doaneira, a principal missão da Receita Federal, na área doaneira, é garantir a lisura no comércio exterior e garantir que a indústria nacional, ela sofra uma concorrência leal novamente. Garanta o desenvolvimento nacional sustentável. Então, é muito importante a missão da doana brasileira, e isso traz um efeito imediato também no nosso desenvolvimento. Eu quero agora partir para a Esmilson, um pouco mais a questão, para dizer que, desde 2016, vamos dizer assim, nós vivíamos num regime fiscal do teto de gastos. Significava que o trabalho da Receita Federal, de agilizar a arrecadação, de tornar mais eficiente a arrecadação, não refletia em nenhum espaço para investimento público, porque todos os gastos públicos estavam pré-determinados por um teto, chamado teto de gastos. Então, isso causou o quê? Além de nós termos governos que tinham uma tendência a ter uma resistência ao trabalho do Estado e ao trabalho da administração tributária, a própria lógica do regime fiscal levava a um desinvestimento na Receita Federal, uma desvalorização desse trabalho, porque o governante, com o trabalho da Receita, ele não tinha nenhum espaço para investir, então ele não sentia nenhum estímulo em tornar mais eficiente a Receita Federal. Com o novo governo, um novo regime fiscal foi proposto, que acabou o fiscal, que provavelmente deve ser aprovado, e a arrecadação agora passa a ser um componente importante nessa equação do equilíbrio fiscal. Tanto que o espaço para crescimento de despesas depende da variação real da Receita. E mais importante, não vamos pensar só no crescimento das despesas, eu acho que, como eu disse aqui, o desenvolvimento vem dos investimentos privados e públicos. E o espaço para investimentos também, se o espaço para as despesas é até 70%, sobra um espaço para o crescimento dos investimentos. E o Acabouço traz também um piso de investimentos, o que é também muito bom. Mas eu vejo agora, então, que o destravamento do desenvolvimento passa pela Receita Federal, pela maior eficiência no trabalho da Receita Federal. E daí a importância, se eu tenho espaço para investimento, eu tenho aquela parte que eu disse dos investimentos públicos. Obviamente que o investimento público sozinho não desenvolve o país, precisa de investimento privado, e é claro que para eu ter um investimento privado, eu preciso ter um ambiente seguro, eu preciso ter normas jurídicas facilmente compreensíveis, e eu preciso ter uma concorrência leal. Isso tudo está dentro do escopo do trabalho da Receita Federal. Agora, indo para o slide 3, que fala do tempo médio, quando eu penso na arrecadação tributária, eu tenho que lembrar que depois que o auditor fiscal faz o lançamento, existe o contencioso administrativo, é preciso que o contribuinte se defenda. E por uma série de fatos que eu não vou relatar aqui, que ocorreram durante o tempo, por desinteresse, desinvestimento, e algumas normas tributárias que vieram, causaram isso também, mas também teve desinteresse, desinvestimento, causou um estrangulamento do contencioso. Então, o contencioso, em números que eu trago aqui, que talvez esteja desatualizado um ano, isso varia um pouco, mas que na DRJ dá em torno de dois anos e meio, que é a primeira instância, e no CAF, em torno de dez anos, dez anos e pouco. E, coincidentemente ou não, mas esse prazo iria para 13 anos no processo administrativo, levando, então, a hoje a gente ter cerca de quase que 3 trilhões, 2,6 trilhões nesse contencioso. Então, evidentemente que isso não está funcionando desse jeito. E para que esses recursos entrem mais rápido e permitam espaço para investimento público, então, criou-se a figura da transação. Transação, tanto na Receita Federal, como na Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, como eu disse agora, para o Estado brasileiro e para a sociedade, a transação é boa, porque agiliza a entrada de recursos públicos para as políticas públicas. E para o contribuinte? É ótimo também. Por quê? Se ele não transaciona na Receita Federal, e esse crédito vai para inscrição em dívida, imediatamente ele aumenta em 10% no mínimo. No mínimo, aumenta em 10%. Então, a transação na Receita Federal não é boa só para o Estado brasileiro, é boa para o contribuinte. Ele vai ter a oportunidade de transacionar um crédito 10% menor do que aquele que ele vai transacionar, se assim o fizer, depois de inscrição em dívida ativa. Então, é excelente para o país e excelente para o contribuinte a questão da transação. Mas, nós tivemos na lei a inserção de dois pedaços aí, acho que no próximo slide mostra, dois artigos que estão causando um conflito interpretativo, vamos dizer assim, de submeter a transação na Receita Federal a uma, submeter a uma, vamos dizer assim, a um parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, porque no artigo 10A e no 13 deixou-se lá uma expressão observada da Lei Complementar 73, provavelmente se referindo ao trabalho da PGFN. Mas isso acabou sendo interpretado como aplicável tanto à transação na Receita como na PGFN, o que levou a um parecer da AGU aprovado pelo presidente Lula, no sentido de que toda transação na Receita Federal precisa passar sobre esse crivo, o que está desincentivando esse trabalho, causando então uma demora nesse trabalho, um desincentivo no trabalho de transação, prejudicando quem? O contribuinte que vai acabar transacionando na PFN com um crédito 10% maior e prejudicando o Estado brasileiro, porque ele deixa de transacionar num estágio mais recente, ou seja, antes de passado aqueles tais 12 anos ou 13 anos, ele pode transacionar logo que lavrado o crédito tributário, por exemplo. Logo no início daqueles 12 ou 13 anos, ele já pode transacionar na Receita Federal, mas foi criado nesses dois artigos. Então eu já peço apoio aí aos novos deputados presentes, nós vamos fazer propósito para mudar aqueles dois artigos, no sentido de retirar essas expressões obedecidas à Lei Complementar 73, até porque eu não preciso que uma lei ordinária diga que ela deve obedecer a uma lei complementar. Isso já é óbvio, né? Obviamente pela hierarquia das leis. E essa expressão presente ali acabou levando à lavratura desse parecer da AGU, acabou que o presidente Lula assinou, mas tenho certeza que, tendo feito essa modificação, tira essa base de fundamentação do parecer e nós voltamos para a normalidade da transação, que é bom para todo mundo. Nosso prazo, nosso tempo aqui já esgotou, nós teremos aí nos slides, para quem se interessar, alguns outros aspectos. Eu falo da conformidade, nós temos uma discussão muito grande sobre os privilégios tributários, que eu já falei aqui. Temos uma, que tem até o hot site do privilegiômetro, temos um hot site também, para quem se interessar, do contrabandômetro tributário, que fala de todo o trabalho da Receita junto ao combate ao contrabando e ao descaminho. É interessante. Poderíamos ir para o último slide, onde eu vou tentar dar um fecho aqui na nossa fala, respeitando o máximo possível o nosso tempo, que já está esgotado. O que nós vimos, então, nos últimos anos, é essa falta de, vamos dizer assim, vontade de investir na Receita Federal, o que levou o nosso quadro pessoal de auditores a um decréscimo significativo. levou também a cortes seguidos no orçamento da Receita Federal. Então, isso, obviamente, que tem uma relação direta com o regime fiscal anterior, do teto de gastos, e tem relação com a visão que tinham os governos anteriores. Agora, o país entra numa outra fase, um novo regime fiscal, e isso tende a ser afastado. A gente vê isso. Tivemos, então, para concluir, desde 2016, um acordo descumprido, e agora o novo governo entra com a disposição de cumprir acordos, e já deu o primeiro passo com a publicação do decreto de regulamentação do bônus de eficiência, e isso, evidentemente, com a aprovação do orçamento, será um passo definitivo para resgatar a importância do trabalho da Receita Federal, não só dos auditores, dos dois cargos que compõem a Receita Federal, resgatar a motivação e a vontade da Receita Federal continuar contribuindo em muito para o desenvolvimento nacional, abrindo, então, espaços dentro da regra do arcabouço para investimentos públicos e mantendo um ambiente estável, de concorrência leal, que vai, então, permitir que se tenha investimentos privados. Então, essa atuação da Receita Federal, pensando em conformidade, pensando em incentivar o bom contribuinte, obviamente, havendo um regime legal que sustente a conformidade, mas a atuação da Receita Federal motivada, ela incentiva tanto o investimento público quanto o investimento privado, porque o investimento privado precisa de um ambiente de concorrência leal, e a concorrência leal só existe se a gente tiver um trabalho firme de combate à sonegação. Então, eu concluo e peço também a deputada e aos deputados presentes. Há outra questão sendo debatida, que é a questão do CARF. Eu acho que o Brasil precisa retomar o caminho da maioria dos países, quer dizer, a situação do CARF com relação à voto de qualidade, com a SPL, precisa ser vista com atenção, peço a atenção dos deputados nessa discussão, nós estaremos debatendo isso com os gabinetes, e peço o apoio naquela modificação que iremos propor em relação à transação. e agradeço a deputada Erika Cocay e todos os deputados presentes e aos que nos assistem pela oportunidade de trazer dentro desse tempo esses pontos, ressaltando que a nossa apresentação estará disponível com todas as referências bibliográficas, com todos os slides aí no site da Câmara. Muito obrigado, deputado. Deputada Cocay, desculpe, eu vou ter que ir para o aeroporto, peço licença a todos, desejando o sucesso desse nosso debate, que eu acho que ele é fundamental para o engrandecimento da nossa administração tributária. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua contribuição, não apenas nessa audiência, mas a contribuição que a ANFIP tem posto a todas as grandes questões relevantes para o serviço público, e também para o país. Agradecemos a sua presença. E passo então para o Jorge Alex Lima de Souza, que é presidente do Brasil.